Muito bem trailerados, estamos aqui na ESPO Motorhome, como vocês já sabem, Zanzando pra lá e pra cá, vocês viram a gente passeando uma puxão de stand e eis que quem encontramos? Tadá! Livres, leves e soltos! Estamos aí, livres, leves e soltos, passeando na feira, aí vieram dar um abraço na gente, a gente ficou super feliz, estamos combinando já de fazer uma live em conjunto, já com umas surpresas pra vocês, e é isso aí, conta aí o que vocês viram na feira aí de bacana. Olha, muito equipamento diferente, nossa senhora, equipamento que a gente nem tinha ideia, né? Mas o que mais tocou a gente foi o que, Zian? Encontra os nossos seguidores, isso não tem nem palavras pra falar, o sentimento que a gente teve ao encontrar eles e a receptividade deles com a gente. Foi muito bom, e isso foi o melhor. Bem legal, né? Bem legal isso aí. Então é isso aí, essa é uma das surpresas legais que a gente teve aqui, que faz o coração da gente bater mais forte aqui na ESPO. Fim de festa, traileranos! Fim de feira, vou dar uma geral aqui na zoeira, bastidores número dois aqui pra vocês verem como é que é a confusão. A maioria já foi, hoje é segunda-feira, depois do domingo da feira, e que horas são agora, Dian? Nós... Nove horas. Nove horas, mais ou menos. Tem alguns ainda saindo. Ontem à noite mesmo, acabou a feira, a pessoa já estava sarfando. Vou dar uma olhada, dá uma geral pra vocês. Aqui, perto dos... Onde eram os estampos. A entrada principal é pra lá. Ah, nada. Aqui, ainda... O pessoal da Easy ainda, os últimos saindo. Ali tem mais um. E aqui a galera do arroz com feijão, só no... Só no trampo. Acabou a beleza. Todo mundo ralando. Chega, Fim. Acabou. Zé Fini. Esse é o povo que trabalha. E você não vê. Agora vai ver, né? Aqui... Tudo vazio. Tudo desmontado. Tudo desmontado. Aqui... Tudo desmontado. Pedaços do estampo pelo chão. O povo do trampo. Ó, alguém quebrou alguma coisa aqui. Aqui acho que era o nosso estampo. Pela cor do carpete, esse era o nosso estampo. Então é isso. Agora é só o pó da rabiola. E aí, Diana? Você sente na cidade pós-apocalipse? Apocalipse? Pós-apocalíptica. Muito doido. Olha o nosso stand. Ah, é aqui, ó. Achei que era aquele, ó. A Diana achou o nosso stand. Nosso ex-stand. Sobrou só o carpete. É isso. Todo o glamour se foi. Se foi, Zé Feeney. Então é isso. Ó, o chão. O chão da feira, lembra? Que eram os carpetes vermelhos. Aí vai. Parceiro. Aqui acho que não tem mais chupe, né? Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, não bebeu mais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do lado B da Espo Motorhome. Nos vemos trailerando por aí. Tchau. Aqui ainda tem uma galera, ó. Muitos expositores vêm com seus próprios trailers e motorhomes. Ficam dormindo aqui. Porque é mais prático do que ir pra um hotel, né? Vendo. Então, pessoal, onde estamos? Estamos na BR-116, a meio caminho, entre Pinhais, onde foi a Espo, que a gente acabou de voltar. E São Paulo. Nós vamos dormir no posto Petropen, né, no Creal, Petropen. E aí, eu vou contar o recém-acontecido. Ó, tá vendo que tá um pouquinho amassado? As notas. Ó o style das notas. Dá tudo assim, eu troco. Por quê? Fomos passear no pedágio. Aí, a diana falou assim, ah, dá 10 ou dá 50? Eu falei, não, dá os 50 pra trocar, né? É, dei 50 reais, o cara encheu de troco. Nota de 20, nota de 10, duas notas de 5, umas moedas e o papelzinho do pedágio. E fez assim com a mão, pras moedinhas ficarem no meio. E eu estendi a mão pra pegar. Antes de eu conseguir colocar o dedo, bateu uma rajada de vento e voou a diana. Ela, plum! Deu meu dinheiro! Saí correndo, a porta não abriu direito. Tive que me espremer, saí correndo. Quase que foi o barro do caminhão que dava atrás. Eu catando dinheiro no chão, catando dinheiro no chão. No final, e catei as moedinhas, também voou tudo. Aí, no final, contamos, conferimos pra ver se tinha perdido algum dinheiro. Ainda sobrou 10 centavos. Alguém deixou cair 10 centavos e não pegou, ainda peguei 10 centavos. Ganhei 10 centavos nessa confusão aí. É isso. Então, lá no posto a gente conta mais. Pra que a gente tá indo embora hoje, a gente ia ficar até amanhã. Mas depois eu conto. Até já. Então, trailerandos! Que horas são, Diana? Agora são sete e trinta e cinco. Sete e trinta e cinco. Ali está o principal do grau. Petropen, aqui na BR-116. A gente parou. Tá em reforma, tá? Ficou fuzera. Eu fui lá atrás. O pátio dos caminhões. Tem um pátio ali, mas, ó, vou mostrar mais ou menos. Não sei se dá pra ver. Ali é atrás dessas luzes aqui. Mas tá lotado. E aí o rapaz falou, ó, dá a volta pela frente. Eles estão em reforma. Aqui tem um monte de... Não sei se vai dar pra ver. Sai fora de foco. E aí o rapaz falou, ó, porra aí. Eita, nóis! Tá vendo os cavaletes aqui? Tem umas fitas, tá? Tá tudo fechado. Não tem como entrar aqui. Só tamo nóis aqui nessa parte aqui, tá vendo? Tá tudo cheio de cavalete aqui. Cavareta, tem fita. Tá tudo fechado. E ali tem um outro pátio. Que também tá lotado. Então o rapaz falou, ó, fala com segurança. Lá ele abre pra vocês. Pra vocês ficarem nessa área aqui. Eu não tinha entendido nada, mas eu falei com segurança. Ele abriu e falou, ó, essa área aqui vocês podem ficar. Dá uma confuseira, mas tudo bem. Acho que eles estão arrumando, reformando, né? E não precisava de ticket de banho. Eu perguntei lá, porque eu sempre pergunto. Ah, precisa de ticket pro banho? Eu achando que ele ia falar, não, é, precisa. Então você abastece lá na área dos caminhões. Essa é a manha. Você para pra abastecer. Não aqui na frente, onde ficam os veículos, tá? Que é a área turística lá, onde tem o restaurante dos veículos. Você passa lá pro lado, onde tem abastecimento dos caminhões. Lá tem S10, tem dígito, certinho. Tem combustível. Acho que deve ter gasolina, não sei. Mas precisa ver. E aí você pede o ticket do banho. É de dar o ticket e agora eu vou tomar banho. Depois eu ainda vou contar pra vocês a história do... Do que que a gente saiu mais cedo. A gente ia sair amanhã cedo. Então, vou tomar banho. Agora sem as proibidas, para menores. Daqui a pouco eu volto. Vida de Dego é difícil, é difícil, como o quê? Vida de loira é difícil, é difícil, como o quê? Bom dia, treinador. Vocês do FIBA este ano é um momento raríssimo, raríssimo. A minha mulher lavando louça. Porque quem lava a louça sou eu, normalmente. Tô até estranhando o que está acontecendo. O que será que aconteceu? Ela deve ter acordado de muito bom humor, porque estamos indo para casa. Ela está com esse Papai Noel. Beu, acabado. Que parou de fazer a barba, graças a Deus, porque a feira acabou. Não é verdade? E nós estamos indo embora para a nossa casa. Dormimos aqui no posto Garaal, Petroféi. Vou dar uma rolê ali fora. Rolê não, vou dar uma geral, porque eu estou descalço. Eu não vou sair, porque o chão está ruim, lá fora. Caminhão pra caramba. Nunca vi tanto caminhão nesse posto. Nunca vi tanto caminhão. Não, em posto nenhum já vi. Nos outros postos já vi. Olha aí, em Porto Nacional, tinha abrir mais. Mas ali, olha. Ali atrás, mostrei, tentei mostrar ontem à noite. É um estacionamento. Está tudo em reforma. E ali, onde a gente para normalmente, tinha uma exposição de carro antigo. Tinha já o motorhome parado, estava com futuros. Aí a gente falou lá com segurança. Depois de abastecer lá, o frentista falou assim. Diana, fala lá com segurança. Tem um lugar melhor ali para vocês ficarem mais tranquilos. Não precisava dobrar. O pátio grande, realmente ficou só gente aqui. Um pátio enorme. Só nós. Só nós. E lá do outro lado, que eu vou mostrar pela janela, também estava forrado, mas forrado de caminhões. Né, Diana? A noite inteira, um calor que Deus mandou. Que a gente dormiu com tudo aberto, janela aberta. Tata, tal. Ligou o ventilador no inversor que a gente tem. Passou energia para o inversor. Ventiladorzão ligado. Sem camisa e boa. Aqui, ó. Está vendo esse outro pátio aqui? Agora está vazio. Estava lotado. Estava lotado. O pessoal costuma sair cinco da manhã, quatro da manhã. A partir de quatro, quatro e meia, o povo já está... E... Em relação ao banho, acho que eu falei, né? Vamos repetir, porque velho, sabe como é que faz, né? Ele fala dez vezes a mesma coisa. Se você já assistiu, você pula para frente. Não sei se vai ter para frente. Eu não sei como é que eu vou montar esse vídeo, mas... Porque às vezes... Na hora de montar que a gente sabe o que vai ter antes, o que vai ter depois, onde é que o capítulo vai cortar, onde vai ser os melhores momentos, onde vão revelar o assassino da Odette Reut. Então, a gente... Para tomar banho aqui, você precisa pedir a senha do ticket do banho. Você vai lá abastecendo os caminhoneiros, isso eu falei ontem. É, falei sim. Aí você vai lá, pede o ticket, ele te dá uma senha. E aí, lá no banheiro tem um... Um aparelhinho na parede e você digita simplesmente aquela senha e começa a cair água. A partir do momento que você acabou de digitar a senha, já começou a cair água. São dez minutos cronometrados. Tem um cronometrinho. Aquela 10, 9, 59, 9, 58, 9, 57. Você já entendeu, né? Não precisa fazer até o zero. E aí vai cair. Então, você pode controlar o seu banho. É bacana. Falei cansadão. Tomei meu banho três minutos. Fiquei sete contemplando a natureza humana da minha própria espécie embaixo da água quente. E não é desperdício, não, porque ele não fecha. É, ele não fecha. Quando acaba, ele fecha. Então, se você ficou embaixo, muito que bem. Se você não ficou, muito que mal. A água só para de cair quando zero. E é certinho. Zero, tipo... Acabou. Então, é isso. Tinha umas... Tem umas cabines do lado direito do banheiro masculino. Tem umas cabines... Deixa eu tirar isso aqui, que tá dando reflexo. Tem umas cabines... Menores, que é aquela cabininha tradicional, que tem aquele ganchinho atrás da porta, você entra e praticamente tá embaixo de chuveiro. E tem umas cabines maiores do lado esquerdo, eu falei. As menores do lado direito e as maiores do lado esquerdo, mas são só três e só duas estavam funcionando. Então, eu fiquei a meia hora na fila, mas esperei a cabine grande para poder ter mais espaço, que ali tem pia, tem lugar para colocar roupa e tal. Então, fica a dica aí. Se você vier tomar um banho, tem que pedir lá a senha e pega as cabines da esquerda, que são as cabines maiores. E tem para a mulher também. Né, Diana? Você toma o banho da outra vez, né? Sim, da outra vez eu tomei. É o mesmo esquema. Tem as cabines grandes para quem tem criança ou quem quiser mais conforto. E também tem as cabines menorzinhas, que só tem um lugarzinho lá para pendurar sua sacolinha ali, roupa e toalha. E aí, tranquila, limpinha, seguro. Super limpo. Super limpo. Às vezes, as mulheres ficam meio assim de tomar banho em posto. Existem postos e postos. Tem redes grandes. Então, por exemplo, na BR-116 tem umas redes e uns postos que às vezes não são de rede, bem grandes. Aliás, eu vou te falar, Diana. O cara me contou, eu ia te contar, eu acabei esquecendo. Diz que tem um posto, eu esqueci o nome, é o dourado, não lembro qual é o nome. Chegando quase em Curitiba. O cara falou que para você entrar a tomar banho, você coloca sua digital, você digita seu CPF, aí na cabine, na hora que libera, aparece o seu nome e libera a cabine para você tomar banho. Então, olha o nível dos postos. Então, assim, não é? Claro que tem as boca de porco e tal. Então, você vai se informando, né? Devagar e vai conhecendo. A rede Pelanda, né? Pelanda também são bons postos. E esse é o Graal. Então, esses postos são legais. Tem mulheres que dirigem caminhão, tem famílias, caminhoneiros que levam a esposa e o filho junto na estrada. Então, tem muita família, é um local de muito... São locais de muito respeito, muita convivência bacana, né? Não tem que ter medo. É claro que tem as boca de porco, aqueles banheiros que não dá nem para entrar porque 5 metros você sente o cheiro. Mas não é o caso aqui do Graal, que sempre atende bem os caravanistas e a gente sempre fica aqui e é bem legal. Então, fica a dica aí, tá bom? Até já que nós vamos pegar a estrada agora. Tchau! Então, trailerando-os! A Diana lembrou que... Acabei não contando, né? Conforme é prometido. Porque que a gente saiu mais cedo, né? A gente ia dormir, ia sair hoje de manhã. O que foi, Diana? Olha pra frente, né? Então, é o seguinte, eu tinha visto lá no cronograma que eles mandam um cronograma pra gente, expositor, que é... dia de montagem, dia de montagem dos stands, dia de montagem sei o quê, dia de montagem do expositor, e feira, e tal hora, tal hora, feira, tal hora, tal hora, depois quando termina tem desmontagem e desmontagem. E tava de que dividido, eu não sei, desmontagem de stands, desmontar esse expositor, de uma divisória lá. E eu achei que era um dia e outro dia. Eu achei que a gente ia poder desmontar até hoje, que é o quê? Terça, né? E como a gente tinha reunião, lá, já tinha marcado também uma reunião lá, na segunda-feira à tarde, eu falei, a gente faz a reunião, depois a gente descansa, e na terça de manhã a gente vai embora. Só que quando a Diana foi conferir lá, não era, era só na segunda-feira mesmo, a desmontagem. o pavilhão de exposições tem um contrato com o pessoal da feira, da Expo Motorhome, e acabou, acabou. E eu fui lá pedir, falei, olha, por favor, aí a resposta foi não. Mas não. Mas não. Eu falei, tá bom. Aí a gente pegou e saiu, planejou ficar no posto, já, não chega a ser o meio do caminho, mas é um terço do caminho, e foi bom, porque tá chovendo, tá garuando. Então é isso, tamo aí, na estrada. Mostra aí, Diana. La chuva, da Júvia. Por enquanto, uma garoinha, bafada pra caramba. E vamos que vamos. e aí, e aí, e aí,